Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin que veio aí junto, né, com a atualização. O jogo atualizou e já trouxe aí uma loja inteira, toda diferente, cheia de coisas e tem uma skin nova, que é aqui o nosso Embananado Aventureiro. Mas antes de tudo, deixa eu mostrar pra vocês como tá a loja de hoje, né, porque tem várias e várias coisas aqui, vieram vários itens e isso é principalmente, né, pro modo do Lego. Essas skins aqui, elas são totalmente pro Lego, essas quatro aqui. Então eles fizeram aí uma loja mais voltada pro modo. Cês podem ver que o clube ali agora até mostra fotinho de Lego também. Então tem várias e várias e várias e muitas várias coisas aqui na loja de Lego e até mesmo itens aí normais, né. Bom, a skin que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui é o nosso Embananado Aventureiro, cara, que ele também aí foi feito totalmente relacionado, né, ao Lego. É uma skin ali meio que exploradora e tudo mais, então é mais a temática dele. Bom, essa skin tá custando 1.200 V-Bucks, eu gostei muito do preço, cara, acho que tá sendo uma skin aí muito legal, por um preço muito interessante. E ele vem aqui com a mochilinha Bússola Nana, que, cara, é uma mochila gigantesca. Cês vão ver depois, ela é gigantaça, mas é isso aí. E agora também as skins já mostram junto aqui a sua versão de Lego, né, cara. Quando você vai comprar, você já consegue ver como ela fica ali no modo Lego. Pra você não ter que comprar e olhar depois e aí talvez não gostar, ela já fica aqui na loja bem bonitinha. Eu confesso que as de banana eu acho um pouco estranho, cara, mas tá aí ele no Lego pra vocês darem uma olhadinha, bem fofinho. Junto dele, né, a gente tem aí a picareta descascadora dourada. Isso daqui eu não vou comprar não, cara, vou mostrar só a skin mesmo, que tá muito linda, tá muito legal e tem muita coisa. Mano, se vocês vissem um tanto de coisa que tem pra gravar, eu não vou conseguir gravar tudo porque é muito item, mas tem muita coisa legal aí pra vir. Então, é basicamente isso daqui, cara. Antes da gente ir lá pro jogo falar da nossa skin, vale lembrar, se você for comprar aí o seu novo embananado, Clube Fortnite, Pass de Batalha ou qualquer outra skin, tem muita coisa pra vir. Tem The Weeknd, mano, tem muita coisa que vai vir e não apoiar ninguém, não sabe quem apoiar. Considera usar meu código, CódigoMarcontos, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando, me motiva e me deixa feliz demais, sem gastar nada a mais por isso. E caso você queira, a cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é basicamente isso daqui, não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá dar uma olhadinha aí no nosso embananado aventureiro. Prontinho, mano, cheguem aqui. Esse é o nosso embananadinho aventureiro em game, cara. Muito fofinho, mano. Que skin mais bonitinha, cara. Eu gostei demais. Desde que ele foi vazado, eu achei muito fofinho, cara. Embananado é sempre muito legal, né? Todas as skins dele ali são muito legais e todo mundo gosta muito. Ele é carismático, ele é muito fofinho, então todo mundo curte. Não tem o que a gente criticar ou reclamar dele. E essa versão tá muito bonitinha, cara. Ele tem vários acessórios ali. Ele tem uma roupinha, né? Ele tá com essa jaquetinha de... É jeans, eu acho. Acho que é uma jaquetinha jeans. Aí ele tá de bermudinha, cara. Olha essa bermudinha dele. Que bonitinho, mano. Tudo nele tá muito bonitinho. A skin tá muito fofa. Não tem aí o que reclamar dele. Bom, pra vocês verem aqui a skin no escuro. Ele não tem brilho, não tem nada, então não vai mudar muita coisa. Não tem muito o que a gente falar. Vamos falar aqui dos pontos dele. Primeiramente, sobre ser discreto ou não. Cara, já deixo claro que se você quer jogar sério, quer se esconder, não use embananado. Todos os embananados são chamativos. São skins ali que são, tipo, duas vezes maior do que uma skin normal. Então não use embananado se você quer jogar de forma discreta, porque não é a skin pra você. Ele não é discreto, ele chama, sim, bastante atenção. Primeiro que ele é inteiro amarelo, né? Então, de onde te olharem, vão te ver. E segundo, como eu falei, ele é bem maior do que uma skin normal. Então, cara, no geral não tem como você se esconder. Vai chamar atenção, sim. Não tem o que questionar sobre isso. Movimentações, a casquinha ali da cabeça dele balança, jaquitinha dele balança, bermudinha balança. São mínimos pontos ali que balançam um pouquinho, mas tem, cara. Tem, a roupinha dele ali não é colada no corpo. Bom, a mochilinha dele. Primeiramente, cara, ela é gigantaça. Cara, ela é muito grande. Vocês vão ver no inventário, com outras skins, ela é realmente muito, muito, muito grande. Mas é uma mochila bonita, cara. Ela é uma bússola, e é uma bússola que realmente funciona. Vocês podem ver que o pontinho vermelho ali, ele vira, né? A parte vermelha tá sempre apontando pro norte, creio eu, né? Acho que é a vermelha que aponta pro norte. Então, ela vai sempre virando ali, o norte é naquela direção ali. Por isso, toda hora o ponteirinho tá ficando pra aquele lado. Achei legal, cara. Uma mochila aí criativa. Tem a carinha dele, é bem fofinha. A única coisa que me incomodou realmente é que ela é gigantaça, cara. É impossível usar. Vocês vão ver ali em outras skins. Aqui não parece tão grande, né? Apesar de tá grande, não parece tão grande. Mas vocês vão ver. Bom, picareta. Já não comprei a dele, então eu equipei aqui a picaretinha de bananinha que a gente tá acostumado. Que é muito bonitinha, cara. E ficou muito legal na mão dele. Bom, envelopamentos também não tem. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui o envelopamento do embananado original, né? Foi lá o primeiro que a gente recebeu. E ele vai ficando escuro conforme a partida passa. É um envelopamento que eu gosto muito. E é um dos melhores aí pra usar com qualquer skin de banana. Na escopeta, coloquei esse azulzinho aqui. Que, mano, eu acho que ficou muito legal com essa jaquetinha dele. É quase o mesmo tom de azul. Então, eu gostei bastante. Na subzinha, coloquei esse verde. Que é mais pra combar ali com a bermudinha dele. Olha só. Acho que ficou até que bem legal na mão dele aí com a bermudinha. E por último, na sniper, coloquei esse aqui. Que é branco com amarelo ali. Foi do passe, né? Do nosso miausculo das maravilhas. Também ficou muito legal. Pra mim, obviamente, o melhor é o de banana. Não tenho o que falar. Bom, visibilidade, cara. Se você tem qualquer outro embananado aí, é a mesma coisa. Nada que muda. Ele tá de roupinha e tudo mais. Mas, mano, o corpo dele é o mesmo, então nada muda. Você pode ter uma boa noção antes de comprar. Ele tem ali uma roupinha e tal. Mas, mano, esse daqui é o menor dos problemas, né? Da visibilidade dele. Porque o que realmente pega aqui é o tamanho da skin. Então, tirando isso, você vai poder jogar tranquilo. Vocês podem ver aqui, ó. Na parte do pescoço, né? Entre aspas, dele é gigantão, cara. Ele tampa praticamente o lado esquerdo inteiro da tela. Então, é sim uma skin aí que vai te atrapalhar. Eu vou deixar a visibilidade dele como ruim, cara. Esse daqui não tem como defender, porque é realmente uma das maiores skins aí que a gente tem no jogo. E vai, sim, tampar muito da sua tela. Visibilidade da mochila, cara. Eu vou deixar como média apenas, mas ela também é poluidaça, cara. Vocês podem ver que aqui nele ela tampa um pedação. Em outras skins ela fica gigante. Então, é sim um item aí que vai atrapalhar bastante no teu jogo. Não tem muito como você exigir visibilidade boa de itens assim. Bom, vamos agora tirar a mochilinha pra gente dar uma olhada. E tá aqui, mano. Ele sem a mochilinha dele, cara. Muito mais bonitinho. Dá pra ver o escrito Nana ali agora na jaquetinha dele, né? Que é o símbolozinho dele. Tá sempre escrito Nana. Então, ficou muito bonitinha. A jaquetinha tá mais solta também, né? Ela acaba se mexendo um pouquinho mais. E a gente vê mais a skin, né? Vocês sabem, eu sempre prefiro sem mochila. Me agrada muito mais. E tá aqui também a visibilidade dele. Muda pouca coisa, né, cara? A skin é poluída por si só. Não é poluição de mochila que vai te atrapalhar. Então, não tem muito o que a gente falar. Bom, vamos agora pras movimentações dele. Começando aqui pela corrida em disparada. A jaquetinha ali balança legal, como eu falei. A escalada. A atravessada. O passar por aqui, né? E por último, a escalada de novo. E tem aqui também o deslize. Calma, desliza. Desliza. Pera que ele não quer deslizar, cara. A bananinha tá revoltada. Não quer deslizar. Aí, ó. Agora sim. Tá aí os pezinhos de banana dele. E vamos agora pra construção. Como sempre, coloca aí no X2. Se você quiser ver no modo Enzo. É isso, né, cara? Aquela construção é extremamente rápida. Como eu falei, se você viu aí no X2. Na velocidade X2. É basicamente a mesma coisa que um Enzo construindo. E o Glider que eu coloquei pra ele é o do Indiana Jones. Porque como é uma skin ali aventureira, exploradora, eu acho que esse bot aqui encaixou muito legal em todo o estilo dele. Bom, é basicamente isso daqui, cara. Não tem estilo nem nada mais. Não tem muito que a gente enrolar. Então, vamos lá pros combos com ele. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos aí com o nosso embananadinho, cara. É uma skin que engloba muitas cores, mano. Ele tem muitas cores. Ele tem amarelo, azul escuro, azul claro, vermelho, verde. Sem contar o tema explorador dele ali, que engloba muita coisa também. Então, é uma skin que, num geral aí, cara, não vai te faltar itens pra combada. Pra combar com muita, muita, muita coisa. Bom, sugestões de picareta, cara. Tudo que for ali amarelo vai ficar legal, serve também pra coisinha verde, pra todas essas cores que eu falei. Mas o que for amarelo vai ficar legal, verde, coisas ali num tema de exploração. Essa daqui, por exemplo, vai ficar muito bonitinha na mão dele. Então, opções de picareta não vai te faltar. Glider também, mesma coisa, cara. Opções de item no geral, né? Não só picareta, não vai faltar. Tem muita coisa. Aqui também coloquei coisas em amarelo, verde e alguma coisinha ou outra ali, mais uma pegada de exploração. Mas eu já adianto que o mais legal aqui é o bot que você vai encontrar pra usar com ele. Ele fica realmente muito bom na mão da skin. Bom, vamos lá agora pros combos, cara. Começando aí pelas mochilinhas da DC. Coloquei a aljava do nosso arqueiro. Porque, novamente, eu acho que combina muito, né, cara? Ainda mais que a gente tem ali uma balestra no modo LEGO. Então, acho que fica bem legal. Como se fosse ali as flechas que ele fosse usar. Lenda dos jogos, coloquei o nosso Claptrap também. Acho que pega muito aí no tema de exploração. E da Marvel, a mochilinha da Mary Jane, que eu também acho que fica muito legal. Agora, mochilas normais. Tá aqui a mochilinha do Raptor. Novamente, mesma coisa aí na pegada de exploração. Mochilinha do Rex também, outra excelente opção. Laço da ursinha, não pode faltar. Tá aqui a própria mochilinha dele também pra vocês verem. Bem bonitinha. A mochilinha aí do Indiana Jones também, outra opção muito legal. A mochilinha aí da nova skin de LEGO, né? A Eloá. Que foi dada gratuitamente pra quem criou a conta lá do LEGO. Logo vai sair vídeo dela também. Eu vou esperar liberar a masculina. E daí eu mostro as duas num vídeo só. Tem aqui também a mochilinha de sapo. A mochilinha aí da skin do aviador lá, cara. Acho que é Corta Nuvem, né? Esqueci o nome agora. Também ficou muito legal pelo verde. Mochilinha aqui da Maia. Coloquei também aí a cabana banana. A capinha banana também. Acho que fica muito bonitinha nas costas dele. Cesta de bolinhos. Também gostei aí o tema num todo. Acho que ficou bem legal. Comunicador condimentado do nosso tomatão. Tem aqui a mochilinha personalizada do racivate. A mochilinha aí de espantalho, né? O ninho de palha. Também muito bonitinho. Tá aqui a eletroarca do nosso raí. Também muito legal. A bolsa de banana. Muito bonita, cara. Não tenho o que reclamar. E é pequenininha. Acho que ficou muito bonitinha nas costas dele. Tem aqui também as asinhas desgastadas. Ela já tá pra um estilo ali mais apocalipse, né? Mas eu acho que ainda assim ficou bem legal. Tem aqui o abacaxi musical. O trevo verde do passageiro sortudo. E por último a rancorosa do nosso Maverick. Bom, é isso. Esses foram os combos com ele. Como eu falei, é uma skin que além de englobar muitas cores, ela engloba um tema, né? Em específico. Então tem muita, muita coisa pra você combar. Minha favorita foi o abacaxi musical. É o que eu usaria aí com ele. Mas eu vou jogar com ele sem mochila. Porque eu acho muito mais legal. Bom, combos agora com a mochilinha dele. Como eu falei, ela é legal. Mas ela é gigantaça. Então, bora lá. Começando aí pela série ícones, eu coloquei o nosso Anderson Pack. Porque eu acho que fica muito bonito com essa roupa amarela dele, cara. Essa roupa amarela sempre combina muito bem aí com qualquer item amarelo, né? Uma das poucas skins aí que a gente tem com a roupa inteira amarela. Então fica muito legal. Série ícones também. Tá aqui o nosso Lazard Bean. E da Marvel eu coloquei a Capitã Marvel. Também aí é uma excelente opção. Porque tem amarelo, azul e vermelho. Então fica legal. Coloquei também aqui a Celeridade. Serve pra maioria das skins aí de Aviador. Principalmente pra ela e pro Raptor. Mais um Embananado, que é o Agente Embananado. Esse daqui é um dos meus favoritos do jogo também. Então acho que ficou muito bonitinho com ele. Tem aqui o Bombardeiro Royale. A Pijama Gourmet. Coloquei também aí o nosso ônibus de batalha. O Invencível. Apesar de ser cartoon, eu achei que a cor bateu muito bem. Tá aqui o Embananado Aventureiro, né? O próprio. Coloquei também a Eloá Exploradora. Aqui, como eu falei, né? A skin gratuita do Lego. Logo vai sair vídeo dela. Calma lá. Tem aqui também o Cremozinho. Pra mim foi um dos mais bonitinhos também. E olha o tamanho disso, cara. Nossa. É muito gigantesca essa mochila, mano. Não tem como. Tem aqui também a Rebeldia. A Sombra. A Vega. Tem que ser no estilo amarelo, senão não vai ficar legal. Boneco de testes. Tem que ser também no estilo padrão dele, senão não vai ficar legal. Tá aqui a Dark. E por último, o Minjoon. Que pra mim também foi um dos mais legais, cara. Não sei porquê. Eu gostei muito com ele. Eu acho essa skin muito bonita, cara. Acho que o estilo dele é muito legal. Então gostei bastante aí. É uma que eu com certeza usaria. Bom, é isso aqui. Esses foram os combos, cara. O meu favorito, mano, pra usar essa mochila. Eu acho que é a Eloá. Porque, na minha opinião, bateu muito no tema e nas cores. Então é uma das mais legais aí que você vai encontrar pra estar usando. Mas é isso aqui, cara. Esse é o nosso Embananado Aventureiro. Os combos aí com ele e tudo mais. Gostei muito, cara. Já falar aqui pra vocês o que eu achei. Primeiramente, a skin tá num preço muito legal, cara. Eu acho que R$1.500 é um preço muito interessante. Ele poderia custar R$1.500, porque ele é bem detalhado. Geralmente os Embananados custam por volta disso. Então acho que tá num preço muito legal. E é uma skin muito caprichada. É uma skin muito legal de se usar. Já falei. Se você joga a sério, tryhard, não compra, cara. Porque não é pra você, mas você quer jogar zoando, brincando. É uma skin legal. É uma skin muito interessante pra você. E sim, eu recomendo. Vale muito a pena. A mochila tá muito legal também. Bom, é basicamente isso daqui, cara. Não tem muito mais o que a gente enrolar. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí o seu Embananado, ou até mesmo qualquer outro item na loja de itens, e não apoiar ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, CódigoMarcontos. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando, me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada mais por isso. Bom, é basicamente isso daqui. Até o próximo vídeo e... Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho